Oi maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a influencer Pathy Zottman, uma apaixonada por moda, que ama compartilhar dicas, truques de estilo pra valorizar, pra descomplicar e mais, pra multiplicar os nossos looks do dia a dia. E hoje eu tenho uma dica pra você que adora apostar em um cabelo preso e principalmente que ama coque. Eu sou apaixonada por coque, mas como não tem um cabelo muito volumoso, normalmente o meu coque fica ali, pobrinho, murchinho, sem muita estrutura e eu confesso pra vocês que não tenho muita habilidade pra um penteado muito elaborado. Por esse motivo, eu quero compartilhar uma dica, um truque, pra você conseguir fazer um coque perfeito, volumoso, de maneira muito prática. Me contem aqui nos comentários, quem já conhecia este acessório? Conhecido como acessório de cabelo, donut, rosquinha. Eu confesso pra vocês que conheço há não muito tempo, gente, e conheci através de um penteado que realizei com o meu cabeleireiro. Fiquei surpresa, me apaixonei e de lá pra cá nunca mais larguei. Gente, nós encontramos esse acessório em lojas especializadas, em diversos tamanhos e também cores. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil utilizar. Olhem, gente, primeiro passo, um rabo de cavalo. Eu tô fazendo bem no alto porque quero um coque alto, mas nós poderemos também fazer ele um coque baixo, que eu acho elegantérrimo. Aqui, gente, um rabo de cavalo normal, convencional. Passo dois. Agora venha com o acessório e envolva o seu cabelo. Olhem, gente. Agora feito isso, a gente vai envolver o donut com o próprio cabelo. Simples assim. E pra fechar, gente, venha com mais um elástico de cabelo. Olhem, envolva o acessório. Olhem como ele já toma um corpo, um formato uniforme, redondinho. As pessoas sempre me perguntam, Pathy, como que tu consegue fazer teu coque tão perfeito, tão alinhado? Truque, né, gente? Truque. E simples e rápido. Olhem isso. Agora você vai utilizar as pontas que sobraram do seu cabelo e envolver. Aqui, gente. Olhem. E daí você já pode prender no próprio elástico que você acabou de colocar no seu cabelo. Claro, né, gente? Uma arrumadinha, uma alinhadinha. Pra fechar, eu sempre gosto de apostar nessa escovinha. Olhem isso, gente. Nossa, pegou um raio de sol aqui. Que delícia. Uma escovinha. Olhem. E alinha todo o cabelo. Eu sei que a tendência do coque bagunçado tá super em alta. Gente, mas eu acho muito elegante, muito bonito. Um coque bem alinhadinho. Aqui, ó. A gente vai prender os fiozinhos que sobraram. Olhem, gente. É simples. Como disse antes, eu não sou uma pessoa que tem muita habilidade. E sempre consigo. Olhem isso, gente. Perfeito. É muito prático, gente. Aqui ele ficou mais volumoso do que eu normalmente faço. Mas é que eu não consigo me ver direito aqui na câmera, gente. Mas quando você tá na frente de um espelho. Enfim, consegue determinar o tamanho desejado. É muito prático. Assim como todas as dicas que vocês vão encontrar aqui pelo canal Eu com a Escova na Mão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam pra mais dicas. Até a próxima. Tchau!